VMZ fica melhor com headphone, letra na descrição Quatro tempos mano, yeah Tamo de volta, isso aí Quem é o herói, salvador da pátria Guerreiro mais forte do torneio, nem se iguala Quem que é a galera, vai gritar o nome Perante a mim o inimigo se esconde E há quem diga que eu não sou de verdade O meu nome é o de dó espalhado pela cidade No mundo de DPZ, eu sou como Tony Stark Só que multiplicando muito a habilidade Eu busco a paz, sempre me ative o equilíbrio Sou muito mais do que só um homem prodígio Reconhecido como herói do amanhã A cidade toda grita, o nome do misto é Satã Antes de se assustar com esse nome cruel Foi o Akira que fez uma referência pro Noel Sou muito mais em termos de dignidade E não há quem supere a minha foda camuflagem Em imagem, pois a terra toda confia em mim Nem desconfia que a treta toda foi com Sayajins Mas nem me julga de forma tão cruel Fui de cara lá com a treta e desafiei no céu Quem é o herói, salvador da pátria Guerreiro mais forte do torneio, nem se iguala Quem que é a galera, vai gritar o nome Perante a mim o inimigo se esconde Quem é o herói, salvador da pátria Guerreiro mais forte do torneio, nem se iguala Quem que é a galera, vai gritar o nome Perante a mim o inimigo se esconde O humano mais forte da terra é o que eu quero Sem medo entrando pro torneio do universo Mas isso é coisa que eu não quero me gabar Antes tem uma história que eu vou contar Eles disseram que eu era só um fraco Que na batalha era incômodo notado E depois de levar o nome de Nuju Foi eu que ajudei na batalha contra Bull Pedindo ajuda a todos os terráqueos Pela minha voz que eles se motivaram Sou eu que a galera grita que é fã Mais uma vez o dia é salvo pelo mestre Satã E eu não quero ouvir seu papo sem graça Falando que eu sempre fui um alfaça Eu sempre me importei com a cidade Dando do cinturão, tenho habilidade Quem é o herói, salvador da pátria Guerreiro mais forte do torneio nem se fala Quem que a galera vai gritar o nome Perante a mim o inimigo se esconde Quem é o herói, salvador da pátria Guerreiro mais forte do torneio nem se fala Quem que a galera vai gritar o nome Perante a mim o inimigo se esconde Eu voltei E pra sempre vou ficar Se inscreve, dá like, manda pro amigo Que isso é motivo pra continuar 2017, o ano do rap Sempre a banda iremos cantar E a minha meta E a nossa meta Minha meta é 10k É Muito obrigado pelo apoio Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau